E para os piauienses, chuva é sinônimo de alegria, mas também, gente, de transtornos. Nesse período, o trânsito aqui na capital fica caótico e muita gente chega atrasada mesmo para trabalhar. Mas isso é realmente uma justificativa para chegar atrasado? Me diz aí, o patrão pode descontar do seu salário? Tire essas dúvidas agora nessa reportagem feita especialmente para você pela Bruna Leão. Se atrasar para o trabalho é sempre uma dor de cabeça, mas em meio ao período chuvoso, se torna um problema muito comum. Mas a chuva é realmente uma justificativa para atrasar ou faltar no serviço? Ou será que pode ser descontado o dia ou o atraso do seu salário? Sobre esses alagamentos, essas enchentes, a legislação não especifica de forma clara. Então nós temos que analisar o caso concreto. Em casos de chuva, em que o trabalhador vá atrasar, que ele comunique o motivo, né? Em caso de impossibilidade, quando ocorrem aquelas enchentes ou aqueles alagamentos, que realmente não tem como o trabalhador sair de casa, que ele consiga comprovar para o empregador. Nessas situações, prezar pelo bom senso de ambas as partes é importante. Mas outra solução é já estabelecer em contrato o que fazer em situações como essas. A gente precisa de um bom senso das duas partes. Porque o empregado não pode usar de desculpa, de fato, para não ir trabalhar, assim como o empregador também precisa analisar o seu lado para saber se é plausível e para não colocar em vida a saúde daquele trabalhador. O que é o ideal? Caso o trabalhador não consiga ir trabalhar, que o empregador dê a opção de fazer um home office, que ele trabalhe de casa, ou que ele compense aquele dia de falta em um outro dia de serviço? Tudo se resolve na conversa, né? Fica essa dica para você, porque muita gente vive essa situação aqui na capital. Realmente, quando chove, é uma confusão, principalmente para quem tem como via de transporte, o transporte público, ou vai de motocicleta, e até mesmo para quem está num veículo fechado, um veículo de passeio, um carro de passeio, é difícil chegar. As pessoas tendem a reduzir a velocidade, é o correto, demora a chegar, atrasa tudo, é aquela confusão, mas nada que uma boa conversa não resolva, não é verdade?